A comunidade rural de Água Fria, localizada na região de Chapada dos Guimarães, foi contemplada pelo projeto Sábado Social. A iniciativa é realizada pelo deputado Guilherme Maluf, do PSDB, e conta com parceiros da iniciativa privada e voluntários, todos engajados em ajudar quem mais precisa. Esta é a sétima edição do projeto, e a comunidade contemplada foi a Água Fria, na região de Chapada dos Guimarães. A primeira, fora do eixo Cuiabá-Vazia Grande, a receber o Sábado Social. Tem necessidades que nós precisamos nos dedicar, prestar atenção, como essa quadra aqui da escola, que é uma escola estadual, que está totalmente destruída, a necessidade de recuperação da quadra e da colocação de uma cobertura. E outra demanda muito importante aqui da região é o sinal do celular. Então nós temos aqui milhares de pessoas, aqui são várias comunidades, que aguardam esse sinal de celular, e junto com ele também vem o sinal da internet. Tenho certeza que essas duas seriam as principais demandas aqui da região. A prefeita de Chapada dos Guimarães avaliou a iniciativa. Vem de encontro as necessidades básicas da comunidade que a prefeitura sozinha não tem condições de realizar. Então a vinda de toda a equipe, da assembleia, para a realização desse evento, ela é extremamente importante. Porque além de você movimentar, de você fazer todo um trabalho de atendimento, há também um trabalho de conscientização, nós temos palestras, coisas que a prefeitura sozinha não tem condições de fazer. Além disso, o deputado, ele ouve as demais demandas que a comunidade tem, já leva e já começa a trabalhar. Como ele relatou aqui, a questão da quadra, sinal de celular, a questão da balsa. São todos problemas que, em parceria, eu tenho certeza que nós iremos resolver. Para o vereador Joaí Siqueira, um outro aspecto importante da ação é a atenção com a zona rural, alcançada pelo Sábado Social. Eu não digo só o distrito de Água Fria, mas todas as comunidades rurais que estão no entorno de Água Fria. Também a comunidade do Manso, que recebe esses benefícios, esses atendimentos. E vejo que é possível mais ações da Assembleia Legislativa, através do deputado Guilherme Maluf, e proporcionar resultados positivos para Chapada e para Água Fria. São diversos os serviços e atendimentos que contemplam desde aqueles que buscam atendimento de saúde, até os que procuram orientações jurídicas e emissão de documentos, como RG e cartão do SUS. A oftalmologia é uma das especialidades mais procuradas. Após o exame, em alguns casos inclusive, o paciente poderá aviar sua receita para lentes de correção e óculos ali mesmo, na hora, e totalmente grátis. Qual avaliação que a senhora faz desse tipo de atendimento que foi trazido aqui para Água Fria? O deputado Guilherme Maluf teve a oportunidade também de debater, junto com vereadores e lideranças comunitárias, as ações para atender as necessidades mais urgentes daquela comunidade. O deputado Guilherme Maluf destacou as próximas ações e as comunidades a serem atendidas nas próximas edições do programa Sábado Social. Nós temos uma ação ainda na comunidade da Manga, em Varzé Grande, mas também temos uma ação política aqui, uma audiência pública aqui no João Carro, onde nós vamos discutir a questão da balsa e o ponto turístico, que é muito importante aqui para a região também.